Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso trabalho de análise de performance de equipes de segurança, tanto sob a ótica do tomador, como a ótica do prestador de serviços. A gente, só para relembrar, fizemos todo o cadastro, nome das equipes, as conformidades e não conformidades, definimos os parâmetros, os critérios de pontuação daquilo que soma-se à nota do colaborador, o que soma à nota da equipe e aquilo que desconta, quais são os benefícios, qual a nota mínima para que ele atinja cada um dos benefícios. E agora nós vamos verificar aqui os resultados. Aqui a gente coloca a data de início e término, aqui tem uma data hipotética, 1 de 8 de 2017, 31 de 8, então início e término, fechamento, um resultado consolidado, individual, com os nomes dos colaboradores, as matrículas, e aqui a função, a equipe que nós pusemos, uma equipe de teste, os pontos positivos, tudo aquilo que era conformidade, quanto foi somado para cada um dos colaboradores, os pontos negativos, ou seja, todas as não conformidades, também estão, a gente faz a subtração, e nós temos o resultado final por colaborador, então um mais o outro dá o resultado. Nós temos aqui um exemplo de pontos negativos, então não teve nenhum ponto positivo, mas teve ali alguns descontos com base nos critérios que estabelecemos, ao invés de 10, teve aí uma subtração e ficou com uma nota um pouco menor. Então, no caso aqui, o resultado final dele foi 8,6. Nós temos também as notas das equipes, o acréscimo do supervisor, resultado final e média individual versus equipe. A gente faz aqui também os comparativos, esse é o resultado consolidado. Aqui a gente consegue verificar todos os descontos de nota, por exemplo, de um determinado colaborador, ele teve menos 1,4 por conta do tempo de atraso. E nós consideramos, nós conseguimos visualizar cada uma das não conformidades, tudo aquilo que desconta de nota, tá bom? Então, verificamos aqui também, olha só, conseguimos colocar aqui os meses também, para cada uma das não conformidades. As equipes, então a gente sabe também, com base nas não conformidades que nós definimos, o que descontou de nota da equipe, então o que nós vimos aqui era individual, e aqui das equipes, lembra que a gente falou? Criar uma forma que por mais que você faça certo, fazer com que a equipe faça certo, né? E aqui também nós colocamos aquilo que acresceu de pontuação, né? Para cada uma das pessoas. Então existem alguns critérios que nós colocamos, ó, proatividade, funcionário do mês, elogio, isso soma ponto. E aí nós temos o resultado consolidado, que nós mostramos lá no começo. Aí aqui nós conseguimos enxergar a performance por mês. Então nós visualizamos aqui, com base nas não conformidades, qual é o acumulado, né? De tempo de atraso, de falta, erro, punição, os critérios que você quiser estabelecer. E um consolidado mês a mês, tá bom? Então, só para relembrar, nós estamos falando disso aqui, não é para eu vender nenhuma planilha, não. É porque nós estamos falando de um tema sobre performance de equipes. Tanto sob a ótica do tomador de serviço, como sob a ótica do prestador de serviço. E aqui nós estamos demonstrando na prática para vocês como que é possível criar indicadores para que você meça individualmente a sua equipe e também faça com que as pessoas trabalhem em grupo. Aqui a gente tem um exemplo prático, claro, demonstrando que por mais que uma pessoa faça certo, se ela não contribuir para que aquele que inclusive está fazendo errado faça certo também, ela também poderá ser prejudicada. O seu gestor, caso não corrija os desvios da sua equipe, também terá impacto dentro da sua meta. Então, isso nós falamos um pouco quando nós falamos sobre cadastro e critérios. Passamos agora por resultados. No próximo falaremos sobre os benefícios e permutas. Tá bom, pessoal? Para você que não é associado do Ibragesp, se associe, você paga muito pouco para ter benefícios que são exclusivos de associados, dentre eles esse tipo de material. A gente disponibiliza esse tipo de material para os nossos associados. Para você que tem uma empresa ou tem uma segurança corporativa, nós montamos uma plataforma de ensino à distância com a sua logomarca e disponibilizamos os mais de 2.500 temas que temos já gravados, prontos, para que o seu time possa também usufruir deste tipo de conteúdo e de muitos de outros conteúdos que foram gravados, inclusive, em estúdio profissional. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço. Até mais.